Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do nono ano. E na aula de hoje aprenderemos sobre a Ásia, sobre a história colonial e suas terras, os contrastes da paisagem natural e a explosão demográfica. As terras da Ásia. O continente asiático está localizado nos hemisférios centro-intrional e oriental do globo. Ou seja, partindo do pressuposto do meridiano de Greenwich, a Ásia está ao oriente do planeta, a leste. E partindo do pressuposto da linha do Equador, a Ásia está ao norte do globo. É na Ásia que se encontra o pico mais alto do mundo, o Monte Everest. O Everest se localiza no Nepal, um pequeno país do continente. Na fronteira entre a China, Índia, Nepal e Butão, se encontram os Himalaias, que são a mais alta cadeia montanhosa do mundo. Os Himalaias são formados a partir do movimento entre as placas tectônicas convergente. Ou seja, a placa continental e continental se batem, até que elas se só erguem para a superfície terrestre, formando cadeias de montanhas, como os Himalaias. As polícias fluviais são muito desfrutadas pelas populações asiáticas, principalmente em razão da economia do continente estar ligada às atividades primárias. Ou seja, é cultural que as populações asiáticas se mudem para regiões próximas aos rios, por conta de que as atividades primárias, como a agricultura, a pecuária, dependem da água, dependem dos rios. Por isso que é cultural deles migrarem para lá. A maior parte da população da Ásia é rural por conta disso. Agora vamos para a história colonial do continente asiático. A cultura milenar do povo asiático constitui o maior tesouro do continente. E essa grandiosidade chamou a atenção do Ocidente, ou seja, dos europeus. Apesar de os europeus não se apropriarem diretamente de seus territórios, eles foram impondo subordinação econômica e política. Apesar de os europeus não invadirem até alguns séculos a Ásia, como eles invadiram a América, por exemplo, eles já estavam interessados na Ásia, em sua cultura e em seus territórios. Então, o que eles fizeram? Ao invés de invadir, eles foram influenciando na economia e na política do continente, a partir do momento que eles procuravam estabelecer trocas de mercadoria com os asiáticos. Mas no século XIX iniciou-se o neocolonialismo, que teve seu fim apenas após a Segunda Guerra Mundial. No século XIX, a partir do século XIX, os europeus decidiram invadir, até um certo ponto, a Ásia. Eles pegaram alguns países e os tornaram dependentes deles, como, por exemplo, a Inglaterra fez com que a Índia fosse dependente deles. E esses países asiáticos voltaram a ter suas independências apenas após a Segunda Guerra Mundial. Aqui temos uma foto de pacifistas indianos que buscavam a volta da independência de seu país em relação à Inglaterra. Agora os contrastes da paisagem natural. Os contrastes observados nos climas asiáticos são extremos. E é possível encontrar na Ásia climas extremamente frios ou extremamente quentes, com alta pluviosidade e aridez. A Ásia é um continente extremamente grande, muito grande, e com isso é muito fácil de se encontrar diferentes climas, climas contrastes. Você pode encontrar muito frio e muito calor em apenas um continente. Temos um mapa climático da Ásia. E nós podemos observar que mais ao sul do continente, mais próximo à linha do Equador, o clima é mais quente, onde a alta de pluviosidade é maior. É um clima mais tropical. Já mais ao norte, onde fica a Rússia, a Rússia que é um país muito grande e tem parte na Europa e na Ásia. E a parte asiática da Rússia já fica em uma região mais polar, de um frio muito mais intenso. E aqui em roxo, na área mais central, é uma região também fria por conta das montanhas. Que é uma região também muito montanhosa, como o Everest e os Himalaias. E a Ásia tem diversos tipos de vegetação. Tem florestas equatoriais e tropicais, que são ao sul, nas ilhas mais próximas da linha do Equador. Tem as florestas temperadas, mais ao centro do continente. Floresta boreal. Boreal significa norte. Ou seja, são florestas bem no extremo norte do continente. Florestas onde o clima é mais polar. E estepes e pradarias, que são vegetação mais baixa, que aqui no Brasil se encontra no Rio Grande do Sul. São os pampas gaúchos. E agora a explosão demográfica do continente asiático. O continente é o que mais se destaca em população absoluta no mundo. Mais de 4 bilhões e 211 milhões de habitantes. Cerca de 60% da população mundial. A maior parte da população asiática está localizada nos países Índia e China. Existem mais de 1 bilhão de pessoas na Índia e mais de 1 bilhão de pessoas na China. E para você ter uma ideia, no mundo, há cerca de 7 bilhões de pessoas. A população asiática é realmente muito grande. E na Ásia, há um grande adensamento populacional próximo das polícias fluviais. Em virtude da forte presença do setor primário, principalmente da agricultura, na economia dos países asiáticos. Foi como eu disse. A Ásia tem uma cultura de viver muito ruralmente, próximo aos rios, justamente por conta da economia, que é baseada em agricultura e pecuária. Necessita-se de água. Porém, se por um lado as atividades primárias elevam a ruralização na maioria dos países asiáticos, há outros que, pelo grande desenvolvimento dos setores secundários e terciário, apresentam altos percentuais de urbanização, como é o caso do Japão e de Singapura. A industrialização nesse país é extremamente forte e faz com que a maior parte da população, quase toda a população, vivam nos grandes centros urbanos, vivam nos centros urbanos. E tem pouca ruralização. Mas, no geral, na maior parte da Ásia, e na maior parte dos países asiáticos, a ruralização é realmente muito forte. Então, vamos à nossa atividade de fixação da aula, que é... Qual a razão do grande adensamento populacional próximo aos planícies fluviais da Ásia? Vou dar um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco eu volto com a resposta. Pronto. Voltando aqui com a resposta da nossa atividade de fixação, que eu vou reler. Qual a razão do grande adensamento populacional próximo das planícies fluviais da Ásia? Ocorre em virtude da forte presença do setor primário, principalmente da agricultura, na economia dos países do continente. Então, vamos à conclusão da nossa aula. que a riqueza cultural e natural do continente asiático atraiu o Ocidente, a Europa. E por um tempo, o continente foi colonizado por europeus. O continente é extremamente grande e, por conta disso, a diversidade de climas e vegetação também é muito grande. A Ásia abriga mais da metade da população mundial em seu território, sendo a Índia e a China os países mais populosos, com cerca de um bilhão de pessoas para cada país. Essa é a nossa referência. Espero que você tenha gostado e, acima de tudo, aprendido nessa nossa aula. E até a próxima. E até a próxima.